A Amazônia é um dos nossos mais importantes patrimônios ambientais e tem um papel crucial no equilíbrio climático do planeta. Na região também vivem 25 milhões de pessoas, incluindo populações tradicionais como índios, quilombolas, comunidades ribeirinhas e extrativistas, muitas delas em áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação ambiental. O Brasil tem grande orgulho de ter reduzido significativamente o desmatamento na Amazônia brasileira. Essa redução foi uma das principais contribuições no mundo para o enfrentamento das mudanças climáticas. Uma das iniciativas brasileiras que tem contribuído para esse resultado é o Fundo Amazônia, que investe em projetos de combate ao desmatamento e de uso sustentável da floresta. O Fundo Amazônia é administrado pelo BNDES em cooperação com o Ministério do Meio Ambiente. O BNDES, um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, é responsável pela captação e aplicação dos recursos e pelo acompanhamento dos projetos apoiados. Conheça agora alguns dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia. O Instituto Maguilar, nós temos um conjunto de ações voltadas para o manejo forestal comunitário, a proteção ambiental e também um componente de monitoramento, no sentido de se as ações realizadas no projeto estão tendo um impacto previsto. O projeto traz para a gente um conhecimento a mais. O Cadastro Ambiental Rural, ele veio para criar um instrumento mais ágil, o FUDES está trazendo também alguns benefícios que possibilitaria a esse produtor poder pagar o seu passivo, proteger as águas e também ter uma reserva legal produtiva. Quase a totalidade dos imóveis rurais do Acre estão na base de acompanhamento do órgão ambiental. E eu acredito se para mim foi bom, que sou agricultor, para todos os agricultores no estado do Acre isso é ótimo. E um dos projetos mais importantes que a gente tem aqui no INIB é o programa de monitoramento da Amazônia. Existem muitas teorias sobre o desmatamento, ele é feito para a área de pastagem, mas ninguém tinha isso comprovado numericamente. Quando começa uma fiscalização mais efetiva, esses grandes desmatamentos começam a diminuir. A gente tem cerca de 20% de área entrando em regeneração. Tem um trabalho que a gente vem desenvolvendo de restaurar todos os danos causados aqui pela exploração de madeira, desmatamento para criação de pastagem. Foi importante saber que o fundo da Amazônia estava dialogando exatamente com o que a gente estava fazendo nesses últimos 20 anos. E hoje tem sido levado o modelo que nós temos desenvolvido aqui na comunidade, para outros municípios, para outros estados aqui no nosso país. Nós temos algo em torno de 500 mil famílias de assentados de reforma agrária na Amazônia. Então o trabalho do IPAM está focado no sentido de criar um ambiente econômico onde essas famílias possam prosperar. Até que eu já fiz umas coisas meio erradas, porque foi durbar a mesma mata, mas a gente tem que sobreviver. Aí apareceu gente aqui do IPAM atrás de mim. Depois daí para cá foi onde eu planejei, né? Aí eu acredito que é só melhorar. Fundo Amazônia, o Brasil cuida, o mundo apoia, todos ganham. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento.